Abertura Nós temos ela bem onde queremos Tirem as suas do perigo e ela vai nos dizer tudo que sabe A caminho, câmbio e desligo Beleza, tudo certo Atenção, hostia Atenção, hostia Aquele carro tem alarme Certo, caminho Achei o alvo, entendido Alvo marcado Certo, a caminho Já posso atirar Alvo perdido Atacando os alvos Cuidado, o ombro ouviu o seu alvo cair Tirem seja Tirem seja Tirem seja Eles sabem onde estamos agora. Merda, o pessoal do sonho está atacando a senda agora. Vamos nessa. Disparar. Entendido. Ele foi abatido. Era para o alarme só agora mesmo? Ele foi abatido. Ele foi abatido, porra! Valéria! Entrem naquele helicóptero! Mamãe! Não! Querem me matar, penderros? Estou bem aqui. Mas nenhum filho da puta vai tocar na minha filha. Não queremos machucar você ou sua filha. Queremos sonho. Você nos ajuda e protegemos vocês. Oh, DT. Não confio em vocês. Você não tem escolha. Acha que vai sobreviver na selva sozinha? Conhece sonho melhor que qualquer um. Não vai parar até sua cabeça estar nos pés dele. Somos sua única chance. Entendido. É o piloto. Valeu. Subir. Tudo isso é um erro. Vocês vão me fruder na primeira chance que tiverem. Acho que depende de você. Vocês são os cabrões que viraram e eu sonho contra mim pra começar. Nossa vida era boa antes de vocês aparecerem. Sua vida tava uma loucura e você sabe disso. Não fizemos o sonho mandar te matar. Salvamos você e sua filha. Certo. Depois que destruíram tudo. A obra da minha vida. Tudo que eu tinha. Bem, nem tudo que tinha. Del Hefe é um homem muito grande. Como um caminhão. Soube que ele é bem alto. Não gosta do Del Hefe. Eu também não. Mirra, para de falar. Fecha a boca. Não gosta do Del Hefe porque ele tentou machucar você e sua mãe? Não. Não gosto dele porque ele não tem cabelo. Ah, não tem nada errado em não ter cabelo. Talvez ele não possa evitar. Para de falar com ela. Eu tô chegando ao pé. Oh, carainha. Seja como for, se lembre que a mama te ama. Tá bom, mama. Umpas, fazer o pessoal da Nidia enfrentar o... Eu não vou falar. Que bom. Não quero que fale. Quero que você ouça. Quero te contar uma história. Há muito tempo, havia uma linda princesa chamada Nidia. Um dia, a princesa Nidia conheceu um rei muito poderoso chamado El Suenho. Nidia amava El Suenho. Ele era como um pai que ela nunca teve. E tudo que Nidia queria era deixá-lo orgulhoso. Nidia tinha tanto medo de decepcionar Suenho, que chegou a sacrificar o amor da vida dela. O pai da sua filha. Só pra que Suenho a amasse. Mas não foi o bastante. Nunca era o bastante. Você não sabe de nada. Uma coisa eu sei. Sei que quando eu assinar isso, você será extraditada pros Estados Unidos e nunca mais verá aquela garotinha de novo. Ela vai crescer no sistema de adoção e em cinco anos ela nem vai lembrar quem você é. Eu e você já estivemos nessa situação, Nidia. Nós duas sabemos como é. Nós duas sabemos das merdas que acontecem nessas famílias. Você realmente quer que a Valéria passe pelo que você passou? Quem vai ser? Valéria? Ou Suenho? Quero um S-Visa. Relocação de testemunhas pra nós duas. E quer imunidade total. Tratou? Meu amor, você me dá ele sonho. E eu te dou vida eterna. Minha rede de tráfico foi desmantelada. A cocaína não chegava mais. O dinheiro não saía mais. As drogas que sobraram ficaram ali embaladas em celofane. Apodrecendo. Se tornando inúteis. Meus homens se perguntavam de onde viria seu próximo pagamento. Passei anos construindo essas rotas. Milhões de dólares em mão de obra. Transporte. Relacionamentos. Tudo perdido. Incluindo a querida Miss. Dei para Nidia Floresturo. E ela me retribuiu fugindo como uma covarde. Ao invés de morrer como uma realeza. Agora ela passaria o resto da vida servindo os americanos. Ela matou o pai da própria filha pra nada. Não é incrível? Você retira alguns buchones. E a máquina cai aos pedaços. Fique-se ações. Fique-se ações. Desonос. Fique-se ações. Fique-se ação.